Fala barbeiro, eu sou o Rogério Vilar, responsável pela Pome de Million, marca de cosmético, vendido exclusivamente em salão de cabeleireiro e barbearia, nós não vendemos em farmácia, supermercado, perfumaria, loja virtual ou mercado livre. Então você hoje que escolhe trabalhar com uma marca diferenciada, exclusiva para o seu cliente, conta com uma apresentação sensacional, frascos personalizados na cor ouro, resultados excelentes, fixação, fragrância sensacional. Então hoje eu te convido a acessar o nosso Instagram, visualizar os vídeos, entrar em contato conosco, saber mais informações e entre em contato para que a gente possa ver o distribuidor mais próximo da sua barbearia, fazer uma visita para te apresentar esses produtos. Então eu conto com você, é um produto que você vai oferecer um melhor resultado para o seu cliente e aumentar também a sua margem de lucro. Beleza? Tamo junto e bora prosperar! Tchau!